Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente no Jurassic World The Game, fazia tempo que eu não trazia né? Olha aí gente, essa criatura é o nosso des... Sumiu véi, foi se esconder o safado. Bom gente, eu quero saber quem é que sabe o nome dele, olhando só pela cauda que ele subiu e não quer descer. Aí ó, tô descendo. Eu fiz um teste gente, tipo, eu cliquei nele aleatoriamente e eu não sabia o nome dele, então se vocês souberem, vocês sabem mais do que eu. Que doideira né? Enfim, vamos para o vídeo. Pessoal, seguinte, finalmente a gente vai terminar esse objetivo aqui do Grey, que é de alimentar 25 herbívoros tá? Eu sempre dou dicas aqui sobre como fazer esse tipo de objetivo se você não tem tantos herbívoros. E o que eu fiz nessa situação foi incubar milhares e milhares de Triceratops. Por que o Triceratopo? Porque ele é o mais barato gente, simplesmente por isso. Então eu encubei vários, vendi até alguns e agora evoluí também e agora fechou. 25 herbívoros finalmente alimentados. Missão chatinha gente, eu não curto esse tipo de missão muito não tá? Muito bem, colete 2 milhões de alimentos. Olha que ódio, eu coletei 1 milhão e pouco hoje. Mova um cercado, edifício ou decoração da ilha nublar para a ilha sorna. Cara, esse é moleza hein? É moleza, a gente pode colocar ele, deixa eu... Ih rapaz, nem tem isso. Ah, tem ó. É da ilha nublar para a ilha sorna. Tá, então a gente tem que tirar alguma coisa daqui e levar pra lá. Pode ser isso aqui? Pode, pode ser qualquer coisa né? Tá feito. Objetivo concluído. Grande Dr. Hank Freeman. E os 2 milhões de alimentos, gente, vai demorar um pouquinho. Na verdade vai ser bem rápido. Em um dia eu termino ou até eu poderia fazer alguma troca que ele conta como alimento também né? Uma troca ou até mesmo gente, se a gente coletar de algum dino. Dino que provavelmente evoluiu, como por exemplo... Você? Acho que esse aqui não né? Da gente coletar aqui das evoluções, mas não vai dar 1 milhão nunca né? Bem difícil. Bom, tenho 2 milhões de alimentos, gente. Vou dar mais uma alimentada aqui no nosso Indominus Rex. Nível 38, gente. Faltam 2 níveis. Mais uma semaninha e a gente deixa ele no nível 40. E também já ficamos preparados pra fazer o Indoraptor. Será que vale a pena? Tô pensando ainda. Bom, já que não vai dar pra fazer o objetivo, vou coletar o ourinho aqui nosso. E galera, sério. Daqui a uns dias, não vou prometer quando, mas eu vou organizar esse parque, tá? É que as missões bagunçam tudo né? Então eu não tenho muita paciência de ficar arrumando pra bagunçar depois. Mas, relaxa que eu vou arrumar a qualquer hora. Beleza? Beleza. Tem mais alguma coisa? Tem gente. Quer ver ó? Eu tenho mais um presente pra receber aqui que é aniversário de VIP. Vamos ver o que a gente ganhou. Tcharam! Mais fusões instantâneas. Show! Quantos que eu tenho agora? Oi? Não. Eita! Caraca! Ah, velho. Veio cartinha de estátua do DNA. Eu não quero isso. E o Super Club também. Poxa, poderia ser um negócio mais insano, hein? Poderia ser um Dino. Tá bom, né? Tá muito bom. Bom, seguinte. Gente, eu ainda tenho até alguns herbívoros pra gente incubar aqui. Prognatodonte. Olha isso aqui. Vamos incubar, gente? Como eu estava dizendo, eu vou incubar aqui o prognatodonte com o nascimento instantâneo, senão demora. E hoje, galera, eu já vou até upar esse cara, sabe por quê? Porque hoje é dia de evento aquático. E eu já vou evoluir esse cara, hein? Olha, ele vai comer o tubarãozinho ali, ó. Caraca, velho. Que bonitinho o tubarão. Nossa, levou. Levou bonitão. Olha! Caraca! Vamos ver. Esse prognatodonte, gente, é fraquinho porque é um super raro, mas vamos evoluir agora que a gente tem oito evoluções instantâneas. Bora, então. E hoje é um bom dia pra gente ficar upando criaturas, né, gente? Ó, o orto... Não, o orto canto não dá. Volta. Pera aí. É você mesmo. Vamos levar ele aqui pro nível 20 já, ó. É. É um cara fraquinho, né? Vamos ver como ficou a aparência dele? Ficou mais dourado. Agora... Nossa, ele dá uma estunada no tubarão e depois... Jogo violento. Você é louco? Brincadeiras à parte, gente. Vamos lá. Deixa eu ver quem que eu posso upar. Hum, apatossauro, galera. Puxa vida. Eu só não vou upar ele hoje por um motivo, gente. Porque eu não vou ter comida pra alimentar ele. Só por isso. E eu acho que ele deve ser bem caro. Mas, ó... Eu tenho várias e várias criaturas pra gente ficar upando. Não com evolução instantânea, porque isso aqui não vale a pena. É criatura fraca, né? Então fica por aí. Mas se for um lendário, daí sim eu uso. Mas não tem, né? É. Só tem... Carnicinhas aí. Gunlong, pá... Megalossauro. Beleza, gente, ó. Hoje a gente tem aqui um evento interessante pra fazer. Só que eu não vou fazer ele em vídeo. Que é esse daqui. Talvez se eu chegar na final lá, eu faço o finalzinho que é do pacote Deinonico. Que é uma nova criatura que tá chegando aí, tá? Engraçado o Deinonico, né? Enfim. Amfíbio. E é um... Dino interessante. Não consigo ver os status aqui, mas parece ser muito bom. Bom, eu vou fazer esse daqui, gente. Evento aquático, como eu falei. Ah, não. Não é um evento aquático? Fui trollado. É que a recompensa é aquática, mas o evento em si não é aquático. Hum. Cara, mais interessante ainda. Só que é um evento que a gente tem que tomar muito cuidado. Eles têm pterodáustro, gente. Ou seja, é brabo, tá? Vou ter que pegar pesado aqui. Já vou levar dois herbívoros de respeito na Irrinco. E... Apatossauro. E vamos lá, hein? Faz tempo que eu não trago Jurassic World, então eu devo estar até meio destreinado. Mas é isso. Pterodáustro. É um prazer vê-lo aí no nível 24. Esse cara é muito forte, galera. Muito forte mesmo. Ele vai trocar. Vai ficar herbívoro com herbívoro. Só que esse Cegnossauro é complicado. Olha o dano dele, gente. Mil. Então não vale a pena a gente correr o risco. Vamos aqui trocar já para o Priotrodonte. Que é o nosso segundo mais forte, né? Indominus ainda leva tudo. E ele atacou um carnívoro. Estratégia um tanto quanto ousada. Vou atacar com dois e vambora. Valeu, falou o Cegnossauro. Tem um porém aqui, né, gente? Tipo, pterodáustro. Ele vai conseguir matar o Priotrodonte. E ele vai dar um certo trabalho. Porque o dano do Apatossauro é relativamente baixo, né? Mas a vida dele é alta. Então tá tranquilo. Cara, esse cara jogou tudo ou nada, né? Ih, errei o pulo. Não foi... Não teve consequências desse meu erro. Agora ele atacou, né? Ai, ataquei com cinco. Era para atacar com quatro. Tudo bem. Oxe, ele defendeu quatro. Ataquei certinho, então. Que doideira. E por último, e não menos importante, gente, um pterodátilo. Vocês sabem qual que é a diferença de um pterodátilo para um pteranodon, gente? Assim, tem mais diferenças. Mas uma delas é que o pterodátilo, ele tem o bico curvo e ele é muito menor, gente. Sério, o pterodátilo é pequenininho, assim. O pteranodon é bem maior. Depois vocês veem aí uma comparação de tamanho. Mas tá aí! Olha aí, hein? Primeira batalha realizada com sucesso. Ganhamos aqui um tantinho de DNA. E eu achando que era... Caraca, velho. Batalhazinha difícil, hein, gente? Batalhazinha complexa. Eu vou de Concavenator. Concavenator. Eu poderia usar o Indominus, gente, mas eu acho que não é necessário. Então vamos pegar aqui os carinhas mais fracos, de boa. O Indominus eu já deixo para a próxima, porque daí é a penúltima e tá tranquilo, tá? Ó, tranquilão. Já vou matar esse primeiro. Caraca, Concavenator. É brabo, hein, galera? É brabo. Agora o Naisauro. Complicadinho, gente. 3.300 de vida. Bem tanque ele, né? E ele já trocou, gente. Ele já colocou aqui o Sfenacodon. Eu já comecei acumulando, então tá tranquilo. Se quiser matar o Concavenator, parceiro, vai ter que gastar, hein? Com um só, não vai. Vou forçar ele a gastar muito, gente. Se bem que agora... Acho que agora é a hora já de... Chegar chegando aqui, hein? Mas eu vou acumular. Sabia que ele ia defender, ele desperdiça um ponto. E eu fico tranquilão. Sfenacodon trocou para o Naisauro. Aí me complica de novo, né? Ui, caraca. Agora ele me complicou a vida? Só que não, né? Tá. Carnohaptor. Vamos caprichar aqui para acabar com a raça desse maluco. Aí, vou atacar com 4. Ele vai defender 1. Não defendeu nada. Então, adeus o Naisauro. Vai ser bom isso, gente. Porque o Concavenator novamente ficou para último. E isso é bom porque ele é o que tem o dano maior, né? Então ele vai chegar metendo o pé na cara do Sfenacodon, velho. Então vamos lá. Não decepciona, Concavenator. 3, 2, 1. E foi. Brau. 13 mil de dano. Batalha tranquila. Por enquanto, não revivemos nada. E foi de boas, né? E é claro, gente. Eu acho que agora é a hora da gente estrear o nosso Indominus. Ih, é só porque eu falei, velho. Como assim? Como é que eu vou jogar o Indominus no meio de 3? Caramba, 3. Aí complicou minha vida, hein? Ih, rapaz. Tá. Seguinte, galera. Vamos usar Dimorfodonte, Escafognato. E por último, Pterodáustra, porque ele tem menos vida. Ainda corre risco de a gente perder essa batalha, porque esses caras aí são muito fortes, galera. Agora o Gorgosuco. Eles têm muita vida. Os 3, né? Talvez o último que é o Limnocellis. Não. É o Limnocellis? Vamos ver. Complicado, velho. Tem que dar uns 4 ataques aqui pra matar ele. 3 ataques. 3. Já perdeu um pontinho, meu amigo. É isso aí. O Gorgosuco. É um híbrido. Ah, não. É um híbrido? É. É um híbrido. Uhum. Vamos lá. Adios. Grande de Morphodonte. Acho que vai ser tranquilo, gente. A vantagem... Dá muita vantagem pra nós. Então, acho que a gente vai conseguir. A Cantostega. Atacou com tudo. Beleza. Sobrou pro Escafognato. Agora, a vida do... A Cantostega já é bem menor, gente. Então, já abre uma brechinha pra nós aqui. Tranquilo. Acabamos com ele. E o Pterodáustro. Se ele matar o Escafognato, daí... O bicho pega, né? Limnocellus. Acertei, ó. Nossa, atacou com tudo. Beleza. Cara, que batalha foi essa? O cara é carnição. Chegou atacando com tudo, hein? Ih! Jogamos certinho, galera. Encerramos com o estilo com o Pterodáustro monstro. Boa! E eu... Tomara que agora tenha herbívoro ou carnívoro, gente. Porque eu quero muito colocar o Indominus. Só não vou colocar ele se for três anfíbios, véi. Aí complica, né? Mas... Aê! Aê! Tá, seria de bom valer a gente reviver aqui o Kulassauro. E pra matar aquele... Ah, velho. Vai você mesmo. Nem precisa escolher muito, gente. Só o Indominus aqui... Já resolve isso aqui tranquilo, galera. Nem cheguei, já chega atacando o Indominus. Boa! Denoqueiros já era. O Megalossauro também pode ser eliminado com sucesso. O Indominus tá muito forte, galera. Tá muito. Cinco mil de vida e mil de dano, sendo que o dano dele tá reduzido aqui. Uau! Tá. Pra vocês terem uma ideia, gente, ó. Ele mata o anfíbio. Ele vai levar os três, gente. Ele vai. Confio que vai. Caraca. Ele é, tipo... Ele é muito discrepante dos outros, gente. Ele é muito mais forte. Que que é isso? O Dimetrodonte, não. É o... Priotrodonte, que é o... Híbrido, né? Que a gente tem lá. É forte, mas, cara, não compara com esse daqui, gente. E agora é a hora. Cruzem os dedos pra vir um lendário, porque pode ser que venha super raro. E eu vou jogar aqui pra direita. Foi! Lendário. Tomara que venha algum que eu já tenha aí pra gente poder evoluir. Ah, Leptocleidos, não! Tô zoando, vai. Não vou girar de novo, nem ferrando. Muito caro. Bom, vamos incubar esse Leptocleidos então, velho. A gente já vê se eu tenho mais um aqui. Eu tenho bastante criatura pra incubar. Como eu estava dizendo, nascimento instantâneo muito bom. Opa! Aqui a gente pode upar, galera. Vamos upar o Leptocleidos então. Ah! Really? Faltou comida? Nossa, velho. Que miserável que eu tô, velho. Nem adianta então, gente. Vamos deixar ele upando aqui de boa. Porque eu não tenho comida pra nada. Que doideira. Olha isso. Bom, vamos esperar pra fazer esse objetivo aí então, né? Então é isso, gente. Não esquece do like aí se vocês curtiram o vídeo. Estamos voltando aí com uma frequência bem legal de Jurassic World The Game. Então, capricha no like. Valeu! Falou! Falou!